Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça do nosso Deus. Gente, hoje eu venho trazer mais um trabalhinho e hoje eu venho trazer mais uma boneca, mais uma pintura, a pintura da boneca pronta. Eu tinha feito o risco, aí, tá aí no cantinho, tá aí no canal, o risco da boneca e hoje eu venho trazer ela pronta, tá bom? Pra vocês verem como que ela ficou. Gente, ó, eu vou ter que arrumar aqui, abaixar um pouco a câmera pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Olha só, gente, ó, como que ela ficou. Olha só que coisa mais linda, gente. Como que ficou essa bonequinha? Deixa eu só puxar aqui mais pra vocês verem, tá vendo? Olha só que linda que ficou, tá vendo? Aí, agora, ó, eu fiz essa pintura, né, e agora eu tô indecisa, gente, eu vou tá mostrando pra vocês, aqui, entre três sainha, né, três sainha de crochê, que eu tô indecisa pra ver qual que fica melhor. Ó, tem essa daqui, tá vendo? Ó, essa daqui, gente, ou ela tem umas florzinhas aqui, ó, tá vendo? Tá dando pra vocês verem, né? Ó, olha só. Tem umas florzinhas, ó, tem essa daqui, aí tem essa, ó, que é tecido, gente, ó, ela é um tecido. Ela é maior, né, ó, tá vendo? Aí, na ponta, ó, vocês podem ver que na ponta ela tem um crochê, ó, aí tem essa daqui. Aí, depois faz o caseado, vou tá fazendo o caseado de rosa, né, todo, aí ele aqui, ó, ó, tá vendo? Tem essa daqui, ó, fica lindo esse, né, gente, fica muito bonito. E tem essa daqui também, ó, essa daqui, ó, ó, olha só que linda, gente, olha só. Aqui dá pra colocar ela mais pra baixo, tá vendo, ó, aqui, ó, mais pra baixo, dá uma franzidinha aqui, né, pra costurar. Olha só essa daqui, o que vocês acharam? Olha só, que linda que ficou, tá vendo? Tem um trabalhinho aí, tem aí no canal, gente, eu riscando essa boneca, aí eu risquei ela, né, e eu acho que a pintura não tá aí. Eu acho que só foi o trabalho de riscar ela, né, e depois eu prometi trazer ela pronta, né, pra vocês verem como que ficou. E ela ficou assim, olha só que coisa mais linda que ficou, tá vendo? Aí agora tem essas três sainha, né, aí eu vou ver qual que fica melhor, depois eu vou tá mostrando pra vocês, pra vocês verem como que ficou, tá bom? Gente, é, aqui tem umas aqui também, ó, ó, tem essa daqui, ó, tá vendo, azulzinha, que acho que eu já mostrei no canal já, ó, tem essa daqui, né, que eu já mostrei, tem essa azul, e tem essa aqui que é simplesinha, tá vendo, ó? Que é a amarelinha, ó, tem essa daqui, ó, tem essa daqui, gente, e também eu vou mostrar pra vocês, é, uma compra que eu fiz, né, de umas bonequinhas pela Shopee, eu vou tá mostrando pra vocês também, tá? Já vou aproveitar o vídeo, né, e vou tá mostrando pra vocês, mais um pouco, né, de bonequinha que eu comprei pela Shopee, ó, eu vou colocar aqui, ó, que assim dá pra mostrar, ó, ó, tá dando pra vocês verem, né, gente, ó, aqui, assim, né, ficou melhor, ficou melhor pra vocês verem, ficou, né, ó. Aí eu comprei essas daqui, tá vendo? Essas bonequinhas aqui, ó, pra tá fazendo o crochê, né, eu tinha mostrado, tem umas que eu mostrei aí no canal aí, né, e resolvi comprar mais um pouco, pra tá fazendo o crochê, né, ó, que aí é mais rápido pra vender. E olha só o glitter dela, ó, tá vendo que linda? Olha só pra vocês verem. Essa aqui é a cor laranja, ó, essa é a cor vermelha, eu acho que tá dando pra ver, tá, tá dando pra ver, né? Essa é a cor vermelha, ó, com glitter também, gente, ó, pode ver. Ó, essa daqui já é diferente, ó, tá vendo? Ela é um rosa chá, é um rosa bem mais clarinho, né, eu tinha mostrado aqui pra vocês também que eu comprei, né, mostrei também elas com crochê, né, essas daqui eu preciso fazer a sainha, depois eu vou tá mostrando pra vocês. Ó, tem essa rosa, essa azul, gente, essa azul, eu tava pensando em colocar essa sainha, o que que vocês acham? Dá uma olhada, gente. Olha só que linda que fica, né, nessa sainha de crochê. E eu acho que eu vou tá, assim tá bom, né, tá dando pra vocês verem. Eu acho que eu vou tá colocando essa sainha, ela encaixou muito bem aqui, tá vendo? Olha só pra vocês verem. Ó, e a cor, né, tá vendo? A cor da tinta é a mesma cor da sainha. Aí depois só faz o caseado, vai ficar muito bonito, né? Eu acho que eu vou tá colocando essa sainha aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, tem essa azul. Essa daqui, gente, já é diferente, ó, vocês podem ver, né, ó, ela já é diferente com glitter também, gente, e é um tecido tão bom. Olha só pra vocês verem, vocês aí que faz, né, o crochê, né, que faz caseado, e é pela Shopee, viu, gente? Você vê, ó, aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, cadê? A qualidade dela, ó, da Testion, ó, olha só, pra vocês verem. Ó, a medida é 45 por 70. Tá dando pra ver, né? Ó, aqui, ó, 45 por 70. Ela é uma qualidade muito boa, viu, gente? Eu gosto. Ela não, ela sabe, ela não incói, tá vendo? E ela é um tecido e uma pintura bem forte, vocês podem ver, né, ó, tá vendo? É uma pintura bem forte. Essa é a laranja. Ó, essa aqui é bem diferente, ó, olha só pra vocês verem. Essa daqui, ela já é uma marrom, olha só que linda, né? Olha pra vocês verem, ó. Eu já tinha comprado dela também. Essa é a marrom. Essa é a japonesinha, ó, já tinha comprado dela também. Ó, que essa daqui é a verde. Eu vou tá mostrando um pouco rápido, gente, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Ó, essa é a moreninha, tá vendo? A amarelinha, com glitter também. Olha só que coisa mais linda, gente. Um crochê amarelo vai ficar muito bonito, né? Ó, essa amarelinha. Essa diferente também, ó, com glitter vermelha. Né, com crochê vermelho vai ficar muito bonito. Ó, essa daqui na cor verde. Olha só que verde bem forte, gente. Né, um verde bem forte esse, né? Ó, na cor verde. Essa aqui é uma cor, é marrom, tá vendo? Ela é mais assim marrom puxado pelo preto, tá vendo? Olha só. Com glitter também. Essa é a laranja, ó. Tem bastante trabalho, viu, gente? Bastante trabalho pra tá fazendo, bastante sainha, viu? Olha essa lilás aqui. Eu já tinha comprado dessa também. Olha só pra vocês verem, gente, a qualidade desse tecido. Dá uma olhada pra vocês verem. É muito bom, viu? Muito bom. Essa é a lilás. Amarelinha, né? Que é o amarelo limão. Olha só que linda. Tá vendo? Esse é o amarelo limão. Essa é uma verde. Tá vendo o cabelinho dela? Toda cheia de luzes, gente, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Olha só que linda. Uma verde. Essa aqui também é diferente. A laranja. Tá vendo? Olha só. É a laranja. Mais uma japonesinha. Ó. Que linda. Essa aqui também, ó. É a cor preta. Fazer um crochê preto com branco fica lindo, né? Ó. Essa daqui, gente, é a vermelha. Olha só que lindo. A cor vermelha. Tá vendo? E a bonequinha que eu pintei, que ficou, deu trazer pra vocês verem, né? Pra vocês verem como que tinha ficado. E ela ficou assim, gente. Tá vendo? Ficou assim. Aí depois que tiver pronto, depois que eu tiver, colocar o crochê, tudo certinho, eu vou tá trazendo pra vocês verem como que ficou, tá bom? Amores, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu colocar aqui pra vocês estarem me vendo. Isso. Espero que vocês tenham gostado do trabalho, né? É esse trabalho que eu mostrei aqui pra vocês da bonequinha, da compra, tá bom? Espero que vocês gostem. Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixa aquele like, ative o sininho e compartilha aí com as amigas, com os amigos, tá bom? E vocês que chegaram agora aí no meu cantinho, sejam todos bem-vindos. Gratidão a todos. Que Deus abençoe. Beijos.